Maravilhoso gente, nós ganhamos, nós recuperamos o Brasil, recuperamos o Brasil depois de 4 anos. O Prêmio é o povo! O Prêmio é o povo! Quanto Presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros. Obrigado.